A maior quadrilha junina do estado Bate palma aí, gente! Uma das melhores de São Vicente Terceiro lugar no Festival de Queiroz Nem melhor, nem pior que ninguém Porém, diferente de todas Quer dançar quadrilha? Se escolher a Andy Angel, é bom você saber as regras A dançada, a Andy Angel só tem uma condição, qual é? Tira o pé do chão! Tira o pé do chão! A pira de verdade e não se fica suada, é por quê? Tira o pé do chão! Tira o pé do chão! Faz bem para a saúde e alegra o coração, o quê? Tira o pé do chão! Tira o pé do chão! Boa noite, Andy! Em 2014, na contramão de uma tendência A Juliana Andy Angel vem com pena O orgulho de ser caipira Ao público presente, a nossa missão É proporcionar alegria E cabe a vocês a dificílima missão E se manter sentados na cadeira Que comece o show dos caipiras de verdade Ai, ai, meu Deus do céu! O que houve, meu amor? Estou em dúvida Se manter a nossa quadrilha tradicional Ou transforma ela em quadrilha show Eu posso saber o porquê da dúvida? Acho que quadrilha show abre mais portas Entendi Mas você esqueceu o principal É? O quê? O que você gosta de fazer? O que nós gostamos? O que a nossa quadrilha quer? Ah, essa é a fase por mim, mas eu respondo por você, é, Pio? Ai, Tio Andy, nós queremos ser tradicional Show só se for show caipira, sou O que nós temos orgulho Nós temos orgulho de ser paipira O que eu disse ao meu molhinho Ando em pé de pé de chão Que o cantar de um roçarinho É pra mim uma canção Vivo com a feira da enxada Entranhada no nariz Trago a rosa bem plantada Pra servir o meu país É pra mim uma canção E a vida não é mentira Sou, sou recidido e não curo A rosa, a voz, sei de tudo E a vida não é mentira Sou, sou recidido e não curo A rosa, a voz, sei de tudo Junto do mato De orgulho, de ser paipira Gente, faz barulho aí! Existem quadrilhas que tem que brincar Existem quadrilhas que tem gente que brincar Tem gente que dança Então vai e dança agora Aplausos 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 Brita, 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 brita! Saiu! Vai! E vamos tirar o pé do seu anjo, o arraial da quadrilha junina, o Anjimil! Vai! E grita, e grita, e vai, e vai, e vai, e vai! Vamos mostrar pra vocês o meu Deus, o melhor amassado! Olha aí, ó! E vai! Saiu! Vamos! E bota praia, e se você mais o público! E vai! Se o anjo, vai, vai, vai! Brita, brita, vai! E vai! Brita! Saiu! 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 O quê? Tira! Tira! Tira o pé do seu anjo, vai! Grita, 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 grita! Vai, 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 vai! O quê? Saiu! Saiu! Tira o pé do seu anjo, vai! Tira o pé do seu anjo, vai! Vai! Tira o pé do seu anjo, vai! Tira o pé do seu anjo, vai! Você vai se meter o pé do seu anjo. Tira o pé do seu anjo, vai! Tira o pé do seu anjo! Quero ouvir me pedrilhar! Chora, bananeira, bananeira, chora Chora, bananeira, meu amor já pôs de fora Vai! Vai! Tá bom! Meu Deus tá saudando! Chora, bananeira, bananeira, chora Chora, bananeira, meu amor já pôs de fora Quero ouvir me pedrilhar Chora, bananeira, bananeira, chora Chora, bananeira, meu amor já pôs de fora Vai! 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 Se tivesse bem, Cristina, tava... Repara, pois, gente, ó! Chora, bananeira, bananeira, chora, Chora, bananeira, o meu amor já foi-se embora. Chora, bananeira, bananeira, chora, Chora, bananeira, o meu amor já foi-se embora. E ao contato, eu amava no rossado, Opa, a boca, a gelada, a folha, a picada, o lulo. E na gaiola, com a bomba, roletal, Caronina, rebolava, trepada, no pé de um furo. Chora, bananeira, bananeira, chora, Chora, bananeira, o meu amor já foi-se embora. Chora, bananeira, bananeira, o meu amor já foi-se embora. E na gaiola, que linda beloquarto, é muito lindo, É muito lindo, é muito lindo. Car 올ar, Rarib Новás, camanha, quero um sofrerá, A garota era cheia, a Bock turma se escrava, Chora, botão gostoso, aquele redoblito, A 차s dos Altos, os местos, os cristãos. Agora vai, vai. Agora vai, vai. Vem, tá aqui. Vem, tá aqui. Vem, tá aqui, tá aqui. Vem, tá aqui, tá aqui. Vem, tá aqui. Olha a droga, gente. Valeu. Vamos lá. Vamos lá. Deus. Vem, tá aqui. Vem, vamos lá. Vem, tá aqui. Vem, tá aqui. Vem, tá aqui. Sério, tudo isso? Hoje bora, gente, vai. Daqui bora. Quem? Vem namorar Vem ser meu pai Dança comigo É só coração Porque eu não tenho a ser pés do meu coração Vem namorar Vem ser meu pai Não vejo a hora de te abraçar Vem namorar Vem namorar Vem namorar Que eu vou Com a minha mão Deixa-lhe fundir Um beijo, um beijo Desenhar Um beijo Desenhar Um beijo Deixa-lhe fundir Um beijo Desenhar Um beijo Desenhar Desenhar Ei 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 Meu Deus Quero Eu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL